Olha isso aqui, é... não comentem sobre isso, tá? E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala. Realmente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, esse vlog aqui é para compartilhar com vocês um projeto que eu tenho em mente, tá? Projeto esse que eu já tava querendo pôr em prática, começar pôr em prática, né? Já faz um tempo e, galera, é o seguinte, eu tô querendo fazer uma comunidade, tá? Dos criadores de conteúdo pro GTA, um lugar onde que todo mundo possa compartilhar os seus serviços. Aí você fala assim, ah, Meiji, peraí, cara, não já existe isso? Já não existe o Social Club, né? Que seria para te compartilhar os serviços lá e outras pessoas, sim, galera. Mas lá, assim, é muito abrangente, lá tem pessoas de vários países e tal, tudo. Eu quero fazer uma coisa mais centrada, mais localizada aqui pro Brasil, pros BRs, tá? Eu quero fazer uma comunidade brasileira de criadores de conteúdo pro GTA. Dá até pra fazer uma sigla aí, né? Depois eu vou ver como é que fica essa sigla aí, agora nem tô pensando nisso. É, não fiz página ainda, não criei Facebook, Twitter, nada disso daí. E é específico pra essa comunidade de criadores do Brasil, das corridas do GTA, enfim, de serviços. Eu ainda não fiz nada. Eu só tô, assim, compartilhando a minha ideia inicial com vocês. O que vocês acham? Vocês apoiarem essa ideia? Você aí, eu queria saber de você. Você é criador de serviços pro GTA? Você costuma criar corridas e tal, tudo? Galera, assim, essa comunidade não seria pra pessoas que criam, assim, de vez em quando uma corridinha ali, de vez em quando uma corridinha aqui. É pra galera que realmente gosta de fazer isso, que faz várias vezes isso aí por dia, sei lá. Tá realmente enterado dentro do assunto isso aí. Que é realmente, sei lá, tem gente até que tem canal, né, como o meu, focado em criar corridas, tal, tudo. Criar serviços pro GTA e eu queria saber quantos de vocês fazem corridas pro GTA, quantos de vocês são, gostam mesmo de fazer isso, fazem várias. Quantos de vocês achariam isso maneiro, essa ideia legal? O que vocês acham, galera? Eu quero ver os comentários de vocês, eu quero ver a participação da galera. Eu quero muito saber isso aí, tá, pessoal? Porque seria um, pense aí comigo, seria uma comunidade legal, onde todo mundo trocaria ideias, né, fala assim, ó, fulano de tal, como é que se fez essa rampa diferenciada assim? Aí o cara vai lá e te responde, ah, eu fiz assim, 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 assado. Aí você vai lá, beleza, aí já chega outra pessoa e você explica pra outra pessoa e pra outra pessoa e a comunidade vai crescendo e todo mundo vai aprendendo a fazer as pistas. Todo mundo vai fazendo, aprendendo a fazer os wallrides, as mega rampas, os loopings. Todo mundo se ensinando, todo mundo se ajudando e compartilhando os serviços. E aí eu vou pegando os melhores serviços que a galera tá fazendo e vou postando no meu canal e dando crédito às pessoas, claro, que fizeram. Mas jamais eu vou pegar o vídeo e vou dizer, foi eu que queria essa corrida. Vou chegar, foi fulano de tal, pessoa que faz parte do nosso grupo, dos criadores GTA brasileiros, tal. Vai ser um negócio legal, galera. Tenho certeza que vai ser um negócio bem promissor, tá? E eu quero ver a opinião de vocês, né? O que vocês acham? Seria legal isso aí? Não esqueçam de comentar, tá, galera? Não sai desse vídeo também sem avaliar, né? É sempre bom, vale a pena. Ajuda aqui o Mage. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora, galera. Grande abraço do Mage, valeu, falou e fui!